Ele e o Omar foram explodir o ninho e estão com problemas. Eles o quê? Merda! Mas onde eles conseguiram os explosivos? Eu... Eu roubei do Ryze. Ai, meu Deus do céu! Eu tô perto, eu vou cuidar dele, Bram. É bom você ir lá salvar ele, tá ouvindo? Salva ele pra eu poder acabar com ele depois. A Jane sabe disso. Não. Então, pelo amor de Deus, não fala nada. Ela vai sair procurando por ele e eu não preciso dela se matando também. Que porra! Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?